Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Iniciando mais um vídeo aqui nesse meu canal de receitas. Como vocês estão? Tudo bem? E hoje gente eu vim fazer junto com vocês uma receita muito simples e muito famosa aqui no Brasil, né gente? Que é o biscoito de polvilho assado, gente. Quem não gosta? Já conta aqui nos comentários se você é apaixonado por essa receita e se você já fez aí na sua casa. Essa receita, gente, foi o meu marido que me ensinou. Você vai pegar aí na sua casa uma canequinha. Aqui você vai acrescentar um copo americano de água, tá? E aqui ó, eu coloquei a água pela listra que tem aqui em cima, tá bom? Não é um copo totalmente cheio. Água pura, vamos lá então. Meio copo americano de óleo, que aqui pra mim dá 70 ml. Se vocês forem contar aí ó, na casa de vocês, vai dar três dedinhos, tá bom? Aqui ó gente, ó, três dedinhos de óleo. Aqui eu estou acrescentando também uma colher rasa, é uma colher de sopa, tá? Rasa de sal puro. Uma colher de chá de açúcar, que vocês podem ver que a colher está um pouquinho mais cheia, tá? O açúcar, gente, ele vai te ajudar aí na hora de fritar o biscoito, que o seu biscoito não vai estourar, tá bom? Agora eu trouxe a nossa mistura pro fogo e vamos deixar isso aqui ferver. Enquanto a nossa água ferve, gente, eu vou acrescentar aqui nessa vasilhinha, meio quilo de polvilho azedo. Lembrando também que o polvilho pode ser azedo ou doce. Aqui agora, gente, eu estou colocando a nossa água fervente e esse que é o momento que nós vamos escaldar a massa, tá bom? Aqui agora, então, a gente dá uma mexida e aí você dá uma mexida assim e não tem segredos, tá gente? Meu esposo sempre faz essa receita aqui em casa e é muito fácil. Aqui então, gente, eu vou começar acrescentando dois ovos. Depois, conforme eu ver, se precisar, se haver necessidade, eu coloco mais um. Por que que eu estou falando isso pra vocês? Porque essas coisas assim de massa, de ponto, depende muitas vezes do tamanho dos ovos. Aqui, por exemplo, ó, esses ovos que eu estou usando são muito grandes. Então, eu vou dar uma escaldada aqui, uma mexida. Se eu ver que precisar de mais ovos, eu acrescento mais um. E aí, eu vou avisando pra vocês. Muitas vezes, o segredo pra você acertar o ponto da massa está aí, no tamanho dos ovos, na quantidade de água que você coloca. E aqui agora, gente, olha, com as mãos limpas, eu vou começar a mexer essa massa. E esse aqui, gente, é o momento que se você quiser, pode chamar o maridão pra cozinha pra te ajudar, tá? Aqui nós acrescentamos mais um ovo. Então, no total, são três ovos. Lembrando também que todos os ingredientes estão aqui na descrição do canal, tá? E aí, como essa massa, gente, está bem durona ainda, nós vamos acrescentar mais meio copo de água, tá bom? Nesse momento, ela fica meio preguenta, mas aí ela chega no lugar, entendeu? Ela vai ficar assim, meio molenga. Agora, ela fica naquele estado de molenga mesmo. Sim, porque nós gostamos da massa mais molinha, né? Então, gente, olha, aqui agora eu vou passar um óleo na mão pra começar a modelar os biscoitos. E esse aqui, gente, olha, é o ponto da massa do Léo, tá? O meu esposo. Ele gosta de fritar o biscoito assim. Se você não gosta, você vai colocar aí menos água, tá? No caso aí, a gente acrescentou mais meio copo de água, né, amor? Mas aqui, nós gostamos, gente, do ponto da massa, assim, ó, que ela gruda muito na mão. Então, agora a gente vai passar um óleo nas mãos e vai modelar. Lu, mas por que você gosta da massa assim? Porque, gente, o biscoito fica mais molinho, ele fica mais crocante e não fica com a casca muito dura. Esse aqui que é o segredo, né, meu bem? Exatamente. Esse aqui que é o segredo. Então, agora nós vamos modelar isso aqui pra fritar. E aqui, gente, eu peguei uma assadeira assim, ó, untada com óleo. Porque agora nós vamos modelar os nossos biscoitos. E aí, eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de óleo na mão pra ficar mais fácil de modelar, né? Porque aqui essa massa, ela é mais molinha. Quando vocês forem procurar aí na internet, gente, vocês vão encontrar diversas formas de fazer esse biscoito. Né, Léo? É, essa é a minha forma. É a forma que o Léo encontrou, gente, de deixar o biscoito mais molinho, com aquela casca, textura mais molinha. E aqui eu voltei pra passar uma outra informação pra vocês, que é muito importante. Que a gente não pode deixar o nosso biscoito com ar. Então, por isso que é a importância aqui de você bolear essa massa. Você faz isso aqui com a massa, olha. E aí, depois você faz o compridinho. Olha. É muito prático, gente, ó. Tá? Que aí o seu biscoito vai ficar sem ar dentro. Olha, que virou com um biscoitão, né, gente? Bom, gente, aqui então, olha, nós já colocamos o óleo, tá? Pra esquentar. Nós estamos usando meio litro de óleo. E aqui em casa, nós sempre gostamos de colocar assim, ó, na panela de pressão. Porque o nosso biscoito não vai estourar. Mas se acontecer de estourar, não vai sujar muito o seu fogão. E também vai te proteger. Porque é uma panela mais funda. Pra você saber a temperatura certa que você vai fritar esse biscoitinho, você faz uma bolinha assim, ó, e coloca e joga. Olha. Quando ela começar a levantar aquele monte de bolinhas, é o momento que você vai jogar o seu biscoito. E aqui, como vocês podem ver, olha, a bolinha já levantou fervura e já começou a fritar. Então, aqui nós já podemos colocar os nossos biscoitos. E aqui, gente, olha, nós estamos fritando em fogo baixo. E aí você deixa o seu biscoitinho assim, olha, quietinho, fritando. E eu voltei aqui, gente, pra mostrar pra vocês, olha. Porque muitas receitas que a gente vê na internet, às vezes, quando você vai fazer em casa, não dá certo. Então, o meu esposo, quando ele olhou pela primeira vez uma receita na internet, que ele tentou fazer aqui em casa, gente, também não deu certo. Então, ele resolveu criar essa forma aqui de fazer o biscoito. E como vocês podem ver, olha, depois de enrolado, ele fica bem lisinho. Olha isso, ó. Muito lisinho, tá vendo? E no início, a impressão que dá é que não vai dar certo, né? Que a massa não vai dar ponto. Mas aí depois fica assim, olha, super lisinho. E, gente, todos os ingredientes estão aqui na descrição do canal. É muito importante que vocês olhem aí direitinho pra não ter erro na hora que vocês forem fazer a receita de vocês, tá? E no mais, gente, é só colocar muito amor que tudo dá certo. Essa quantidade de trigo, gente, me rendeu 14 biscoitão desse aqui, olha. Vocês podem ver que ficaram os biscoitos bem grandes. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer menorzinho aí na casa de vocês, né? E aqui em casa, gente, nós gostamos do biscoito, assim, olha. Desse jeito, sabe? Bem pipocadinho. Nós não... assim, não é que a gente não goste daquele biscoito lisinho, entendeu? Mas eu acho que isso aqui me lembra muito, assim, a roça, sítio... E por aqui, então, eu vou finalizando esse vídeo. E você pode ficar à vontade pra compartilhar essa receita com quem você quiser. No Facebook, no Instagram. E não se esqueçam de se inscrever no canal também, que isso é muito importante pra vocês assistirem os próximos vídeos, as próximas receitinhas. Gente, eu quero muito agradecer a todos vocês por terem assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que no caso é amanhã, gente. Às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!